Comemorado em 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado por uma Assembleia da ONU, Organização das Nações Unidas, em 1972. O secretário municipal do meio ambiente, Márcio Kolarovic, comentou sobre a questão a nível municipal. Estamos em meio termo, tem pessoas que valorizam muito o meio ambiente e tem pessoas que, vamos lá, fazem coisas erradas. O dia do meio ambiente jogam coisas que não é para jogar ou cortam árvores sem autorizações e é isso que nós estamos conscientizando a população, a manter e a preservar o meio ambiente. Márcio Kolarovic fala dos atuais projetos da Secretaria do Meio Ambiente. Nós estamos fazendo alguns eventos que, no dia 9, agora vamos ter a passeata no meio ambiente na Estrada São Rafael a partir das 8 horas da manhã e a comunidade poderia participar, que é a camanhada, conhecer os meios ambiental, cachoeira, vão passar por vários lugares ali. E também estamos fazendo convênio com empresas que estão construindo as casas populares, são 2.300 casas populares, que na entrega das chaves dessas casas populares eles são obrigados a plantar uma árvore. Então, essa parceria foi bem legal, então são 2.300 novas árvores, que é a campanha do meio ambiente com essas empresas, que vai ser repassada para a população. Então, também estamos fazendo outra lei do município, através dos vereadores, que cada BITS entregue pelo município, casa nova, BITS, vai ter que ter plantado uma árvore na frente da casa. Então, com isso ajuda o meio ambiente, ajuda o reflorestamento da cidade e essa é a campanha que nós estamos fazendo pela cidade. Estivemos na Praça Paul Harris, na Avenida Castro Alves, para falar com o técnico em saúde ambiental, Paulo Roberto Funasa, sobre a distribuição das mudas no dia de hoje. O técnico em saúde ambiental deixa um recado à população. Eu espero que essas pessoas, hoje, que tenham suas árvores, que tenham suas casas, que procurem cuidar, que plantem uma árvore, que o nosso país precisa de árvore, nosso Brasil precisa de mais árvore. De acordo com o secretário municipal, Márcio Kolarovic, é preciso conscientização da população para que o meio ambiente seja cada vez mais preservado e valorizado.